Preparou o chá? Todos prontos para o giro de notícia? Trago para vocês atualizações sobre o ator Keran Bursin, Demet Özdemir e Dhan Yaman. E também vou falar sobre a situação amorosa de Hande Aychay. Uma rapidinha para você ficar super mega atualizado de como anda nossos atores turcos. Mas antes disso, eu só peço para você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Realmente convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar atualizado sobre os nossos astros turcos. Vamos começar com as damas então, com a bela atriz turca Demet Özdemir, que está sempre nos atualizando em seu Instagram, mostrando toda a sua beleza. Aí ela postou essas fotos, aqui a gente vê que era o momento ali dela se preparando para Disney Plans, aquele grande evento que ocorreu no final de semana. E aqui ela também postou uma fotinho especial do seu noivo, o Guhan Kolt, que estava de aniversário. Dhan Yaman, como eu falei mais cedo num vídeo anterior, tudo indica que ele está se preparando, se organizando para viajar para a Turquia. Mas mesmo assim ele tem feito em seu Instagram algumas atualizações, que eu também já fiz mais cedo. Mas a última foi no perfil do seu perfume Mania. Onde ele vem com essa super novidade, que o perfume realmente ganha novos voos. Indo agora para Reino Unido, fazendo muito sucesso, ator Dhan Yaman no mundo todo. E aí o videozinho de divulgação do perfume. E o ator Kieran Bursin segue numa bela fase, fazendo grandes publicidades para grandes marcas, participando de grandes eventos. E eu vou mostrar para vocês um trechinho aí dos bastidores do último comercial que o ator turco Kieran Bursin fez. E está bem legal. Vamos assistir juntinhos. Tchau. Tchau. E aqui, gente. Um pequeno vídeo da senhora Handeck, que eu não tinha passado para vocês. Ela participou também do grande evento da Disney Plans. Claro que ela foi parada ali pelos repórteres. Perguntaram se agora era oficial. Ela disse que poderia dizer que sim, mas também não podia dizer muitas coisas. Disse que se encontraram para jantar, foi uma tarde agradável. Mas que ela não podia ainda contar tudo, né? Mas que vai ser um belo projeto. Agradeceu ali. Claro que eles queriam falar de mais coisas, mas ela deu aquele corte ali sutil. Eles queriam tentar entrar na questão de relacionamento, mas não foi possível, né? Logo o carro foi embora e a pergunta ficou no ar, que é o que eles mais gostam de saber. A Handeck está numa situação complicada e ela está sendo um pouco perseguida nas redes sociais. Tudo isso por causa que a imprensa turca começou a falar que ela estaria com um novo amor, que é um ex-colega que ela já conhece há muito tempo, Khan. As tentativas ali dos jornalistas fazerem um dos dois falarem. Nenhum falou abertamente, mas também não desmentiram. Então, é bem possível que talvez ela esteja iniciando um novo relacionamento, mas a aceitação do público infelizmente está sendo bem negativa. Então, é isso, meu povo, trazendo para vocês esse giro de notícias, atualizando sobre as últimas informações. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!